Música 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 Obrigado. 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 Bravo, 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 bravo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Bravo, bravo! Posicionante, bô! Bravo, Florine! Por que vós que vai lá em base! Stanga, em espada, todo vídeo, eu não intratá. Centro! Cine doade, cine doade, coboare? Boa, 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 bombal galera! Boa, 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 boa! Boa! Bravo! kam ben bom! Handicat! situations... Tram que ven Okay... Aplausos 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 Bravo, baiete, așa Bip, dai mai spate Bip, dai mai spate, că ai doi ame Aplausos 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 Lucio, dormim Ele jocă, mă, jocă Jocă Ele jocă Nu a prăcut A nu as Toată zi A dat un picior meu Daca dădea stătea nu era fău Ii, 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 Ii Ii, 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 Ii Hai, hai, bravo, așa Nu te atinge, nu te atinge Nu te atinge, nu te atinge N-o pare, bine Nu te atinge, nu te atinge O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?